Primeiramente, saudar e parabenizar o Gabi, que já é ídolo do Flamengo, conseguiu empatar com o nosso Galinho Zico em termos de gols em Libertadores da América. Parabéns, Gabigol, ídolo. No mundo de quantidades, onde todo mundo preza pelo quantitativo, onde tem mais seguidores, prevalece sobre os demais, eu venho falar verdades para a nação rubro-negra. Eu quero começar com um exemplo. Você pega um terreno numa fundação e cria uma casa linda. Aquela casa bem feita, bem estruturada. E com o tempo, essas pessoas que moravam nessa casa e construíram, saem de cena. E deixam esse legado para os filhos. E aí os filhos começam a fazer um edifício acima. Um edifício de luxo. Os filhos têm mérito em ter construído o edifício? Sim. Porque investiram nisso, mas sempre será lembrado aquele que pegou o terreno na fundação e levantou aquele primeiro alicerce. A geração de 80 do Flamengo foi a geração, cara, que alicerçou o Flamengo. Pegou aquele terreno numa fundação, se é que a gente pode dizer assim. Mas o que estabeleceu o Flamengo no cenário nacional e mundial foi a geração de 1980, campeã do mundo, campeã brasileira, campeã da Libertadores, independente de qualquer coisa. Temos sim que exaltar o nome de Gabriel Barbosa. É ídolo, comemora a nação. Show, mas o principal, nunca podemos comparar as duas gerações. A geração Zico é diferente, gente. Vai por mim, você que é mais novo. A geração Zico veio, passou por essa terra para fazer diferença no clube de regatas do Flamengo. A influência, as lideranças, a qualidade técnica, a qualidade táctica, a entrega, o DNA rubro-negro, a raça, o amor e a paixão, isso jamais será esquecido. Isso não é reconhecido somente em bustos. Isso não será reconhecido quando não estiverem mais aqui somente. É agora em vida, o Flamengo ainda é o Flamengo que é. E está no patamar que está porque existiu aquela geração. Então a galera, hoje mais recente, comemore sim esse feito do Gabigol. Mas entenda que principalmente um ser humano como Zico, com toda a influência que ele estabeleceu em todo o mundo, com todos os seus feitos, que não só se limitam ao quantitativo, mas principalmente ao qualitativo, o homem que é, o amigo, o pai, o marido, o avô, tudo. Principalmente o ídolo e o Messias eterno dessa nação, porque nos fez chegar a um patamar invejado por todos os antiflamenguistas. Então, Zico, eterno rei, se você se sentir à vontade, Gabigol, o príncipe. Zico pegou o Flamengo na fundação, construiu uma casa lindíssima. E Gabigol está vindo para construir o seu edifício acima. E, quem sabe, construir até um condomínio futuramente, porque o Flamengo de hoje tem muita capacidade de execução. Mas o principal, nunca confunda quantidade com qualidade. E cuidado com as comparações com aqueles que foram os maiores de todos os tempos, sem dúvida alguma. Isso aqui é Flamengo. Um abraço, galera. Saudações, rubro-negras. E tamo junto. Um abraço, galera.